Let's go, vambora! É isso aí, Matheus, vambora! Mais um dia de trabalho, mais um dia de treinamento. Eu acho fantástico a gente trabalhar externo, porque a gente consegue entender muitas coisas, por exemplo, cultura, tá, diferentes, personalidades, então você começa a observar, cada região do Brasil tem uma cultura e pessoas com personalidade diferente. Quando você começa a observar isso aí, você começa a trazer o lado positivo, as coisas boas você começa a trazer e agrega muito no dia a dia. Então é legal, eu gosto disso aí, é um desafio, não é fácil você ficar duas, três semanas fora de casa na estrada aí, estrada de terra, você passa em aldeias, tá? Vamos! Vamos lá, vambora! Agora vamos almoçar? O Fabio falou pra você levar a gente no, como é que é o nome do restaurante? Tia Nena! Ah, pra aguentar a estrada tem que se alimentar bem, tem que estar bem alimentado e com qualidade. Tio Nena! Música Aqui, exato, é diferente, é diferente Tem, tem, tem um cálculo O senhor tem essa tabela de cálculo? Tem, tem, no manual de manutenção Entra no site e busca lá Manual de manutenção tem lá Música A gente vai guardar as ferramentas agora Tinha 40 e... São 41 pessoas participando, tá? O pessoal ficou interessado e logo, logo eles vão estar visitando A fábrica Americanidade, fazendo o curso interno e fazer o Plant Tour Música Música Música